A dependência emocional é importante dizer que ela é caracterizada por um apego excessivo. Uma pessoa dependente emocionalmente se apega a uma figura de um outro e sem esse outro ela se desequilibra emocionalmente. Ela não mantém o seu equilíbrio emocional. É importante e curioso citar, pessoal, que a dependência emocional não está ligada a só um relacionamento amoroso, de casal. Não. A dependência emocional pode estar ligada a um relacionamento de amizade, a um emprego, a um relacionamento familiar. Por quê? Porque sem esses vínculos essa pessoa se desequilibra emocionalmente. Então é importante ficar atento também porque na dependência emocional a grande maioria das pessoas não tem consciência desses vínculos e sofre esse vínculo de dependência. Fique atento. Fique atento. Obrigado.